Olá, meu nome é Shakyatir, sou um star-chamã, um chamado das estrelas. Vamos conversar sobre um livro que eu aconselho vivamente a leitura. Um livro que se chama O Pequeno Buda, de Tomás de Melo Breiner. E trata sobre a importância de ensinar meditação às crianças. Vem também com um guia prático de exercícios. Normalmente, quando eu vejo estes livros, estes títulos, fico sempre um bocadinho renitente porque a espiritualidade está na moda, tudo se vende, tudo se compra, tudo se diz, tudo se ouve. E nem sempre, de facto, existe um conteúdo que sustente. E quando não existe essa sustentação, o que acontece é que as coisas não entram, os ensinamentos não ficam e depois a prática não existe. é preciso ter sempre muita atenção relativamente ao investimento que fazemos com o nosso tempo na leitura de livros, na frequência de cursos ou workshops, na audição de vídeos no YouTube, por exemplo. Porque, de facto, como este livro diz, e começando a conversar um bocadinho sobre o que este livro nos fala, a nossa sociedade está a treinar os seres humanos para tanto crianças como adultos terem aquilo que se chama a deficiência de atenção, um déficit de atenção. Cada vez temos menos tempo disponível para focarmos a nossa mente, para focarmos a nossa atenção. Isso faz com que tenhamos cada vez menos profundidade nas nossas práticas diárias, nas nossas tomadas de consciência do momento. Mesmo estando a espiritualidade na moda, e mesmo estando todas estas teorias da nova era com um grande boom, a verdade é que, por menos eu falo da minha experiência pessoal, e suponho que é uma experiência que muitos de vós também já experienciaram, já vivenciaram, existem muitas pessoas a quererem experimentar o reiki, o xamanismo, e todas as outras formas de compreensão espiritual. No entanto, experimentam uma vez, duas vezes, depois já passam à novidade seguinte, que provavelmente será reiki feito com cebolas, ou o xamanismo feito com chocolate quente. E depois basta inventar um novo nome, basta inventar uma nova receita para se vender o mesmo, para se comprar o mesmo. Mas a culpa está tanto em quem vende, mas está também em quem compra, porque, de facto, esse déficit de atenção, essa falta de profundidade, essa superficialidade que a sociedade nos tem programado, acontece também, e cada vez mais, na espiritualidade. Uma das coisas que eu, de facto, noto muita diferença na espiritualidade do passado, quando eu comecei esta demanda da busca de quem sou eu, e o que ando para aqui a fazer, a diferença que eu noto nestes quase 30 anos de percurso consciente da busca da espiritualidade é exatamente essa. Antigamente, e sem querer entrar nessas do antigamente, mas, para situar estas afirmações, antigamente, no início, as pessoas prestavam mais tempo, dedicavam mais tempo, investiam mais tempo, tentavam mais. Agora não, agora experimentam a primeira, experimentam a segunda, depois passam à seguinte. E, de facto, é disso também que nos fala este livro. Eu vou falar mais vezes sobre este livro. Vou, neste vídeo, falar apenas na introdução, que me parece tema suficiente para fazermos este primeiro approach, esta primeira aproximação ao livro. E, de facto, faz sentido, faz sentido haver um livro que ensine meditação às crianças, mas não é uma meditação vazia de conteúdo, vazia de significado, vazia de espiritualidade. É, de facto, uma meditação que nos permite entender o porquê de ser necessária e quais os efeitos que são importantes para a sua prática. Então, vou só ler aqui um bocadinho da contracapa, que me parece bastante interessante. O nosso ritmo acelerado está a ser imposto às crianças. Podemos não ter consciência disso e nem sequer querer que tal aconteça. Mas vivemos em sociedade e essa é a sua energia predominante. Percebemos que os nossos filhos estão com problemas e, ao queremos melhores resultados, acabamos por lhes dar medicamentos que prometem o bom funcionamento do cérebro e o bem-estar geral. O problema é que a maior parte desses medicamentos funciona apenas a curto prazo. As crianças podem realmente mostrar melhorias no presente, mas esquecemos de que, no futuro, esta medicação pode vir a ter efeitos secundários negativos e a depressão é um deles. É bastante interessante alertar para, de facto, todo este conluio que é feito pela elite que controla a sociedade atual e que faz diminuir a atenção, a profundidade das sabedorias e alimenta a superficialidade com produtos químicos que, obviamente, dão lucro. Como o Osho dizia, não se podem escravizar pessoas felizes nem se podem vender, obviamente, acrescento eu, medicamentos a pessoas felizes. E, portanto, criar futuros dependentes de medicamentos por causa de depressões, crises, crises de ansiedade, etc. e tal, é, de facto, o grande objetivo da sociedade atual, além de criar uma ilusão material para que o ser humano não reconheça a sua vertente divina, para que o ser humano não reconheça a sua vertente criativa, co-criativa do seu mundo, do seu universo, da sua dimensão espiritual. E, então, Tomás de Belo Briner começa por dizer que considera essencial para qualquer ser humano compreender a fonte da consciência. A fonte da consciência, o que é, o quem sou. E, de facto, através dessas interrogações começa todo um percurso em cada um de nós. Todos nós, provavelmente, nos lembramos de quando foi a primeira vez ou de quando foi a primeira vez que tivemos aquela sensação de nos perguntarmos quem sou, porque me penso, a forma de me pensar faz-me ser quem. E, de facto, a partir do ponto em que nós nos pensamos, nos interrogamos, nos fazemos pergunta, a forma como nós nos fazemos pergunta marca o início dessa caminhada espiritual. Para mim, uma pessoa espiritual, uma pessoa que acredita no Espírito, uma pessoa que se pergunta porquê. Porquê? Porque vivo? Porque existem Espíritos? Porquê? Porque é que se faz essa pergunta? Porque, de facto, nós podemos perguntar o que é um Espírito, podemos perguntar porquê é que vivemos e também podemos perguntar porquê é que fazemos essas perguntas. E, de facto, quando perguntamos porquê é que fazemos essas perguntas, iniciamos o nosso caminho da autoconsciência. consciência. E essa consciência é, de facto, nas palavras de Tomás Melo-Breiner, o significado da própria vida e que nós somos essa vida num sentido mais íntimo e abrangente do que apenas como indivíduos. Ou seja, sempre que nós evoluímos no sentido da consciência, no sentido de perceber o que é isso da consciência, de perceber porquê fazemos perguntas, esse caminho vai nos levar na opinião do Tomás e também na minha opinião, vai nos levar à consciência do todo. Consciência de que a vida não se resume apenas ao eu, ao indivíduo, mas sim nessa ligação que temos toda a forma sensitiva do universo, toda a forma de vida sensitiva do universo provém da mesma raiz e é possível de facto trabalharmos todos em sintonia com essa energia com a prática e o desenvolvimento dessa tomada da autoconsciência. Diz também Tomás de Bell que depois dessa tomada de consciência é também importante fazer-se o desenvolvimento da concentração da mente e este desenvolvimento da concentração da mente é algo que a sociedade hoje, as sociedades do contemporâneo não permite de facto tudo na sociedade atual ou quase tudo ensina a dispersão mental através da televisão através dos jogos vídeos através da internet através de um sistema de vida que está programado em modo de gravatura em que de facto é necessário é exigido que se programem horários que se programem hierarquias que se programem rotinas que se cumpram ordens que se cumpram calendários que se cumpram obrigações mas tudo isto faria um certo sentido se houvesse o espaço para o ser humano ser criativo que houvesse um espaço para o ser humano criar desenvolver a sua parte criativa mas não de facto a estrutura esclavagista da nossa sociedade que faz com que todos os seres funcionem numa forma de entendimento muito básica de uma forma de autoconsciência muito básica e isso acontece porque de facto a dispersão da mente como diz e muito bem o Tomás a dispersão da mente faz com que nós não tenhamos a capacidade de nos concentrarmos o suficiente para irmos além da superficialidade para entrarmos de facto naquilo que é o profundo conhecimento o reconhecimento profundo daquilo que sentimos seja no que for seja no reiki seja no xamanismo seja nas religiões seja nas filosofias seja nas letras seja nas ciências é preciso de facto aprofundar é preciso experienciar para além do óbvio é preciso experienciar para além da superfície porque de facto o verdadeiro ganho a verdadeira riqueza da experiência vem com a prática vem com a tentativa e o erro e a tentativa e o erro até o momento em que de facto conseguimos sobrepor-nos à superficialidade do primeiro contacto então a concentração da mente é muito importante nós termos a capacidade de nos concentrarmos em algo seja a nível pessoal seja a nível profissional seja a nível espiritual seja a nível familiar seja a nível amoroso seja a nível social é de facto capacidade de aprofundar de investir de acreditar de ter fé e o Tomás também fala aqui numa terceira vertente que além da autoconsciência além da concentração da mente fala também no coração que ele diz que é um elemento holístico abrangido o coração e segundo as suas palavras é importante que enquanto se treina a mente se tenha o cuidado de não deixar eclipsar-se o coração o coração é esse caráter básico da humanidade que está para além da lógica da mente ou dos caprichos das emoções é essa intuição a que todos nós podemos chamar altruísmo bondade sensatez generosidade e sobretudo esta parte que eu vou ler a seguir é uma parte com a qual me identifico bastante é uma abordagem natural à observação e à experiência da vida um viver a partir do coração com receptividade viver com o coração significa descontrair-me-nos no âmago da nossa perceção natural e benevolente da existência e da nossa ligação com os outros é fantástico que alguém consiga escrever desta forma os meus parabéns ao Tomás porque ele consegue resumir em três aspectos extremamente importantes o que é o desenvolvimento espiritual na minha opinião obviamente como chamadas estrelas é também esta vertente esta abordagem esta inspiração que eu procuro transmitir nem sempre as palavras nem sempre o conseguimos fazer da melhor forma através das palavras mas de facto o Tomás consegue aqui dentro do caminho dele dentro da linha dele dentro do entendimento dele e eu fazendo o meu entendimento da leitura e eu fazendo a minha interpretação o meu o meu modo de pensar que se adequa às palavras que estou a ler de facto tem a ver com a prática que eu considero muito importante na espiritualidade e que é a viver com o coração viver com o coração que é o relaxar na naturalidade da existência na naturalidade da vida na naturalidade do ser-se e isso consegue-se por exemplo na minha perspectiva no contacto com a natureza na observação da natureza no trabalhar nos ritmos naturais eu falo isto muitas vezes não faz sentido o ser humano ter que cumprir rotinas horários e hierarquias não faz sentido porque nós devíamos ser mais sensíveis aos ritmos naturais cada ser humano tem o seu ritmo tem os seus momentos os seus altos e baixos e a formatação que a sociedade moderna obriga o pagar de impostos o pedir empréstimos ao banco o ter um emprego que não se gosta mas que se tem que ter para pagar as dívidas o ter que ser subserviente a pessoas que não têm de facto ligação connosco tudo isto destrói a espiritualidade da maneira que eu a vejo porque a partir do momento que a sociedade treina o ser humano para ser escravo mais difícil se torna o ser humano ter consciência de que é um ser divino que é um ser que provém do divino então depois a divindade transparece em mais sistemas de escravatura as religiões as espiritualidades quando também são trabalhadas no sentido de escravizar todos os seres humanos têm uma consciência divina mas a sociedade de facto inspira esse controle manipulativo não só na parte material mundana mas também na parte espiritual religiosa voltando ao livro outros aspectos e de facto estamos a falar apenas do prefácio estamos a falar apenas da entrada do livro que é bastante interessante e eu aconselho a compra porque é um livro que penso que vai beneficiar como diz aliás aproveitando agora o Tomás tem um início do livro que diz que dedica este livro aos futuros gordiões do reino da terra as crianças fantástica é exatamente isso é preparar os nossos filhos preparar os filhos dos outros também para serem de facto isto os gordiões do reino da terra porque é isto que o ser humano nasceu o ser humano nasceu para se experienciar enquanto matéria e também para ser guardião dessas experiências e essas experiências só sucedem só podem acontecer num planeta numa materialização do espírito e então o ser humano tendo essa consciência acho que é mais do que óbvio que tem a obrigação de cuidar desse planeta de cuidar do que lhe dá essas experiências não consigo perceber como não se pensa como não se sente como não se procede assim porque é tão óbvio e às vezes é difícil explicar porque estes conceitos que são tão óbvios são tão e depois na prática não se vê esse entendimento se nós acreditamos no espírito se acreditamos que encarnamos ou que nascemos ou que reencarnamos ou que ressuscitamos se acreditamos nessas coisas se acreditamos nisso então temos que acreditar que temos que proteger o que nos permite esse processo e proteger o que nos permite esse processo é como diz o Tomás ser um guardião do reino da terra outro aspecto que ele fala é ajudar a aprender a distinguir a consciência e os pensamentos de facto isto é outro tema que é muito comum na espiritualidade nós não somos os pensamentos somos a consciência que assiste que toma consciência desses pensamentos porque os pensamentos estão sempre em mudança e a consciência é aquilo que permanece imutável ou imutável no sentido de sermos exatamente a nossa essência ser essencial mais do que mutável essencial porque a nossa essência vai mudando com as experiências e ações que vamos adquirindo mas isso são processos de reconhecimento divino não são processos de reação a emoções ou a pensamentos então como diz o Tomás a consciência a concentração mental e o coração são três elementos intimamente interligados e que estão relacionados com esta aptidão para percepcionar os pensamentos e que esses pensamentos são exteriores à essência do ser de facto ao utilizarmos estas três vertentes a consciência a concentração da mente e o coração nós conseguimos reforçar a nossa resistência à reação aos pensamentos e se conseguirmos isso atingimos uma paz e essa paz natural é que nos faz evoluir no sentido da consciência divina na consciência co-criativa obviamente que o nosso mundo dá-nos aquilo que o Tomás chama o vício da aceleração para o que é que se segue isso vê-se nos jogos de vídeos isso vê-se na televisão vê-se na internet as constantes a constante necessidade de ver o messenger a constante necessidade de ver o facebook a constante necessidade de ver o e-mail a constante necessidade de estar a passar níveis de jogos a constante necessidade de estar a ver o episódio seguinte da novela da série a constante necessidade de estar a ver tudo a mover-se de facto faz essa dispersão da atenção e faz-nos termos menos capacidade de nos concentrarmos naquilo que queremos fazer acontecer na nossa vida isto acontece aos adultos acontece muito mais às crianças porque as crianças de facto não têm essa capacidade tão tão independente de se libertarem do que lhes está a ser imposto porque elas dependem dos pais dependem dos professores depois os pais obviamente que as entregam a sistemas de ensino de caducos a sistemas de ensino controladores manipuladores em que pessoas que não têm relações afetivas com as crianças lhes impingem mais do mesmo treinam pequenas maquinazinhas para cumprir pequenas tarefas que de facto esta sociedade esquilavagista impõe e de facto este início o falar deste livro eu apenas falei um bocadinho do prefácio o resto do livro vocês poderão adquirir-lo e poderão lê-lo eu vou voltar a este livro mais uma ou duas vezes porque considero que tem material suficiente para conversarmos sobre ele mas gostaria de terminar este vídeo com uma frase que eu considero fantástica do Agostinho da Silva e que também é referida aqui pelo Tomás em que de facto o Agostinho da Silva diz que o homem não nasceu para trabalhar o homem nasceu para criar e de facto toda esta sociedade faz com que o ser humano seja escravo escravo do trabalho era de facto Buda que nos dizia que a iluminação necessita tempo de espaço para que ela aconteça e quando ela acontece é a inexistência desse tempo e desse espaço e essa criação artística esse ser que nós necessitamos de reconhecer necessita de facto de ultrapassar essas fronteiras do tempo e do espaço como diz Agostinho da Silva repito o homem não nasceu para trabalhar ao contrário do que dizia Hitler Hitler dizia que o trabalho liberta portanto estamos aqui a ver algumas diferenças e de facto uma sociedade que nos escraviza através do trabalho que nos escraviza através da política que nos escraviza através da hierarquia da escravatura social que nos escraviza através da religião que nos escraviza através dos bancos que nos escraviza através da ciência sem coração que nos escraviza através da televisão da internet que nos escraviza através do facebook do youtube que nos escraviza através de nos roubar o tempo e o espaço de facto é uma sociedade que não necessita de ser alimentada mais então defender os futuros guardiões da terra do reino da terra como diz o Tomás é a missão que eu acho que todos nós devemos abraçar com o coração e seja com este livro seja de outra forma qualquer de facto perceber que as crianças são os futuros guardiões do planeta terra do reino do planeta terra e cabe-nos a nós dar-lhes as condições para que elas o possam fazer Namastê